Shalom a todos, estamos na festa de Pesach. A gente está se aproximando para o último dia de Pesach. O sétimo, oitavo dia de Pesach é o dia que o povo de Israel quando saíram do Egito. Eles entraram, atravessaram o mar, Hashem abriu o mar para eles e conseguiram se salvar e todos os egípcios se afundaram dentro do mar. Então, se vocês quiserem, a gente vai entender uma coisa muito, muito legal para entender. Quando o povo de Israel estava rezando para Hashem, Hashem, o que a gente faz? O mar está na frente, os egípcios estão atrás. O que a gente faz nessa situação? Hashem fala para eles. Fala para Moshe, fala com o povo de Israel. Eles que viajaram, precisam viajar agora. Essa linguagem de Veissau, nossos comentaristas, eles falam, tem uma linguagem um pouco estranha que normalmente não usa. Normalmente precisam falar, fala com o povo de Israel para viajar. E aqui usa uma palavra da Bered Bené Israel, fala com o povo de Israel e que viajam. Já, pode ir na frente. Qual é esse ponto? O que Hashem queria falar com o povo de Israel? Então, antes de explicar essa explicação, vamos voltar atrás para a noite do Seder. Essa noite do Seder a gente faz no dia 15 de Nisan. Essa noite, verdade, a gente pode pensar que o povo de Israel saiu do Egito. Então, a gente comemora a saída do Egito. Mas se a gente vendo no Psuquim, o povo de Israel saiu do Egito do dia, não saíram à noite. Então, se saíram do dia, não era melhor de fazer, festejar esse Seder, comer matzah, maror, tudo, tudo que a gente fala sobre a saída do Egito. Do dia, qual é o problema? Fazendo a mitzvah no dia. Temos várias mitzvotas que a gente faz no dia. Lulav. A gente não faz à noite, a gente faz do dia. Então, também, matzah, tudo isso, a gente poderia fazer do dia. Hagadah, tudo do dia. Era o momento que saíram do Egito. À noite ainda não saíram. Então, como a gente comemora uma coisa no mesmo tempo que ainda não saíram do Egito? Não tinha saída do Egito ainda. O que quer dizer isso? Por que a gente não faz isso do dia? A segunda pergunta, a gente começa a Hagadah com um trecho, Halach Ma'anya. Isso é o pão da pobreza. A gente chama a matzah com o pão da pobreza. O povo de Israel comeram matzot mesmo lá no Egito. Os egípcios davam isso para eles ficarem satisfeitos. Não precisavam dar muita comida para eles. Então, a matzah representa a pobreza. Também se chama o pão da pobreza porque o pobre, o pobre que volta do trabalho, ele não tem tempo para deixar a massa fermentar. Porque se vai deixar a massa fermentar, aí vai escurecer. Ele não tem vela. E vai comer no escuridão. O que ele faz? Ele faz a massa, coloca no forno rápido. Isso que ele come. Então, ele come matzah. Então, a gente começa a Hagadah. Esse é o pão da pobreza. Pão da escravidão. Estranho. No final da Hagadah, a gente chama isso matzah. A gente levanta a matzah e fala por causa dos nossos antepassados quando saíram do Egito. Não tinha tempo da massa fermentar até que a Shem tirou eles do Egito. Então, a matzah representa a redenção. Então, a matzah representa a pobreza ou a redenção? Está se contradizendo. O que é a matzah? Maror é mais claro para mim. Maror é amargura, escravidão. O símbolo está bem claro. Mas a matzah, o início da Hagadah, escravidão, pobreza. O final da Hagadah fala sobre a redenção. O que está acontecendo? E também mais uma pergunta. A gente fala nesse trecho, ha-shatah ha-avde. Esse ano a gente é escravo. Le-shanah ba-ah. Próximo ano, bará de Israel ben-e-chorim. Próximo ano a gente vai ficar pessoas livres. O que está acontecendo aqui? A gente está escravo agora? Achei que a gente precisa sentir como ben-e-chorim, como pessoas livres. Agora você me fala que a gente é escravo? Ficou tudo confundido. Está escrito Hayá, va-dam, lirot, etasmo, kilu, yatsam, mitzraim. A pessoa precisa sentir como se fosse ele mesmo saiu do Egito. E agora você me fala que eu sou escravo? Então, o que você quer de mim? O que eu sou agora? O que está acontecendo? Então, agora, para entender tudo isso, a gente vai entender qual é a ideia da palavra em hebraico de herut, de liberdade de verdade. O que leva a gente a ser livres? Qual o ponto de ser livres? Quando a gente sai, tira férias, a gente tem uma liberdade, isso é uma liberdade? Se chama em hebraico hofesh. Isso é a mesma coisa? Livres quer dizer não trabalhar, não fazer nada, ficar sentando na praia, isso é livre. Qual é esse ponto da palavra em hebraico herut, de liberdade? Então, voltamos para o passuk, quando o povo de Israel estava lá, frente do mar, e os segípulos estão atrás, o mar está na frente, não tem onde fugir, e Hashem fala para Moshe Rabbeinu, fala para eles, ele usa a linguagem, é que viajam, pode viajar, à vontade. Não fala para eles começar, a se preparar para viajar, daqui a pouco vai abrir o mar. não, não fala para eles, pode viajar. Qual o ponto daqui? Tem uma explicação muito, muito profunda sobre esse trecho. Esse trecho fala o Maral, o Rabino de Praga, no Gur Arie, no livro dele, ele fala assim, que Hashem fala para Moshe Rabbeinu, fala para o povo de Israel, não somente começa a avançar para o mar, não, começa a viajar, vai com velocidade, ignora o mar totalmente, se comporta como se fosse que o mar não está na frente. Isso que Hashem fala. Isso é o segredo. tem a situação que está na sua frente, que tem o mar, e tem o seu comportamento. O seu comportamento, se você tem uma fé pura, você se comporta diferente da sua situação que você está. Você consegue superar. Entender que toda situação, Hashem que cuida, Hashem que vai fazer as coisas. Você precisa se cuidar de você mesmo. De se comportar com uma liberdade, entender qualquer situação, você faz o máximo seu. E você se comporta como se fosse que não tem problemas. É isso que vai mudar tudo. Isso que vai superar a natureza e vai abrir as portas para tudo. Isso que o Maral de Praga fala para nós. E o Maral de Praga fala para nós, a gente começa a noite do ceder. A gente fala, isso é o pão da pobreza. A gente fala sobre a situação que está difícil. O povo de Israel está no exílio, tem tantos problemas. Isso é a situação. de verdade. Qual é a imagem que temos? Hashatá, Havde, agora a gente está ainda escravos. Ainda a gente não foi para Israel, todo mundo está em Israel. Todo mundo não está lá, livres. Ainda não chegou uma shiach, ainda não temos Betamigdade. Isso é a situação. De verdade. Mas, depois que a gente falou a situação, que a matzai é como pão de pobreza, escravidão, escravos, agora, depois que a situação é assim, vamos não se comportar como pessoas livres. Temos uma liberdade de poder fazer o máximo, de ser mais felizes que tem, de passar a tocha para nossos filhos, de sentir como livres, porque a liberdade pode acontecer lá no Egito. Lá na situação do Egito, você pode sentir a liberdade. O povo de Israel, essa noite, eles estavam com perigo de vida nos primogênitos. Eles não saíram do Egito, estavam dentro do Egito. Mas eles se comportaram como pessoas livres. Eles comeram lá o pesar. Eles acreditaram em Hashem, confiando em Hashem. Tudo aconteceu lá no Egito, não a saída. É isso que a gente está comemorando. A gente comemora o Lelasséder à noite, no momento em que o povo de Israel se comportou como pessoas livres. Não que a situação era que eles eram livres, ainda não saíram do Egito. a liberdade, a liberdade, o Ben-Horim, é alguém que se comporta como pessoas livres. Ele consegue se separar da situação que indica que ele tem tantos problemas. Ele consegue se superar e fazer ações que é isso que vai causar para ele ser livre. Isso que explica também no Sefer Ahinur. O livro de Ahinur ele fala a gente quando comia o Corban Pesach na época do Betamigdash, esse sacrifício, não poderia quebrar osso tudo inteiro. Por quê? Fala o Sefer Ahinur os reis não comem pedaços e pedaços. Comem assim todo o carneiro junto. A gente precisa se comportar como reis. Mas que rei você está falando? Eu não sou rei, não sou nada. Qual essa história? Se faz ação se comporta como rei se comporta como uma pessoa livre você vai ficar livre. Não espera até que a situação vai se solucionar exatamente como você quer. É que você vai ter exatamente a casa que você quer. E você vai ter a esposa que você quer. E você vai ter os filhos exatamente como você está imaginando está sonhando. E você vai ter o trabalho que você está sonhando. e você vai ter tudo tudo será solucionado. Não, 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 não. Não espera isso. Você se comporta. Você entende você faz o máximo de você. Para se comportar como uma pessoa livre você vai ver como você está relaxando e você está sentindo livre. Isso é o ponto. A Shem fala para o homem Israel vai lá e pode viajar como se fosse que não tem mar. não tem mar lá. Faz sua ação. Você vai ver como já a natureza cede frente desse tipo de pessoa. Frente desse tipo de pessoa que consegue superar mesmo que a situação é difícil e não tem para naçar situação difícil consegue sorrir consegue fazer e entende que ele faz o máximo. Quantas histórias chegam lá das pessoas que são sequestradas lá em Gaza que no momento do Shabbat poderiam guardar o Shabbat. Quando o terrorista falou para eles mas você não vai trabalhar? Não vai cozinhar hoje? Falou não hoje é Shabbat não vou trabalhar. De onde essa força? A força que entende que mesmo nesse lugar tem uma identidade forte tem uma liberdade temo ainda o livre arbítrio de fazer o meu máximo é isso que a Shabbat quer de mim não vou fazer a coisa melhor que pode existir porque não tudo está na minha mão mas o que está na minha mão eu vou fazer eu tenho o livre arbítrio olha uma coisa incrível temos três festas pesar momento da nossa liberdade a gente festeja uma situação que ainda não saímos do Egito mas a gente se comportou como se fossem pessoas livres isso que a gente festeja quando o povo de Israel estava em um nível muito baixo de impureza era o momento adequado para receber a Torah exatamente nesse momento que você acha que você não está no lugar você está afastado eu vou estudar a Torah como pode ser exatamente você está sendo chamado agora de fazer esse passo para poder receber a Torah Hashem deu a Torah quando o povo de Israel não estava tão pronto poderia esperar até que eles vão entrar na terra de Israel todo mundo vai ser já pronto não não recebe a Torah exatamente quando não é o tempo é Sukkot o tempo nossa alegria estavam lá no deserto tinha cabanas lá o que você está falando que alegria espera quando eles vão ter cada um a casa dele que alegria que segurança vai ter aí que eles vão festejar não a gente se lembra quando o povo de Israel estava no deserto não tinha uma segurança nenhuma mas eles se comportaram como se fosse que tem segurança aqui estão Hashem Hashem que está segurando eles no braço isso é alegria isso é segurança para poder nos momentos mais inseguros sentir a segurança Pesach festejamos o momento que não tinha liberdade mas o comportamento da liberdade Shavuot momento que não dava para receber a Torah mas fizeram um esforço a gente vai receber o que a gente consegue a gente faz e aí Chag Asukot momento que estão no deserto tem animal sovagem se colocaram na mão de Hashem isso e isso que a gente aprende por isso que a gente festeja exatamente a noite eu quero somente terminar com uma carta que o Rabino chefe de Rotterdam da Holanda chama Rabino Davids ele escreveu essa carta na verdade era como se fosse uma benção que era 1944 em Pesach momento que não tinha mazzan não tinha maror não tinha como festejar essa noite é nesse momento tão difícil que parece que essa noite não vai ter Lelaceda ele fez mesmo o Lelaceda dele mesmo com pão ele lá nesse momento ele fez uma tefilah para Hashem antes de fazer amorti e comer o pão ele falou assim você está revelando frente de você você nos conhece nossa vontade pura é de fazer sua vontade é de festejar a festa de Pesach queria fazer a Pesach ele estava lá no campo Bergen-Besen momento do holocausto está numa situação muito difícil mas ele fala eu quero fazer queria festejar nessa situação o Pesach comendo o Mata esse guarda para não comer chamez a Pesach que podemos fazer a gente está triste que a siibu me acabe o tano esse gavidão está em nos impede e nós tentamos essa canata nefasota a gente está no perigo de vida e não estamos preparados a gente está pronto agora para cumprir a mitzvah de ver chai para eles que a gente vai viver com os mitzvot e ao fim tepilá tenu lecha por isso não essa tepilá é para você que você techaieno e tecaimeno que você dá para a gente vida e você deixa a gente existir guardar suas leis e para se servir com um coração completo e perfeito Baruch Atah Hashem Eloqueno Melech HaOlam Hamotzi Lechem Inávez Fez a bracha e comeu up nesse momento tão difícil no holocausto no meio do campo de Bergen-Belsen essa pessoa entende que não tem lera ceder aqui qualquer pessoa ia desistir não tem hoje comendo acabou mas entende que ele tem um livro arbítrio ainda ele está livre para poder fazer desse momento um momento único para fortalecer a imunidade falar com Boreola e de fazer dessa noite de lera ceder um lera ceder diferente de qualquer lera ceder do mundo mas isso é o máximo que ele consegue fazer é isso de ser pessoas livres isso é Herut isso é liberdade o Kofesh tirando férias não é liberdade isso se chama liberdade porque você depende do que hotel você está depende do lugar que você está depende do tempo depende de muitas coisas das pessoas que você vai com eles você depende 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 liberdade é esse sentimento que está dentro de mim que não estou dependendo eu estou fazendo a coisa que eu consigo meu máximo isso é a liberdade Chag Sameach tchau o Kofesh tchau 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 Legenda Adriana Zanotto